Olá! Você que é profissional enfermeiro, você sabe a importância das doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo. Anualmente, essas doenças são responsáveis por uma alta carga de morbo-mortalidade na população mundial. As doenças cardiovasculares representam um grande desafio para a saúde pública. E você, enfermeiro, deve estar preparado para esse desafio. Com o envelhecimento populacional, as doenças cardiovasculares têm assumido cada vez mais importância. Seja em qualquer setor, em qualquer ambiente que você vá trabalhar, você vai precisar de conhecimentos acurados sobre o assunto. Com o curso de cardiologia e hemodinâmica, você terá a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos na área e se preparar para o mercado de trabalho, conhecendo novas áreas de atuação, seja no ensino, na pesquisa, na assistência e até em gerência de serviço de saúde. O curso conta com um corpo docente altamente qualificado que poderá ajudar você a adquirir o conhecimento que você precisa. Através de uma metodologia diferencial e visitas técnicas em serviços de referência no Estado e no Brasil, poderá dar a você uma maior visão da área de atuação em cardiologia e hemodinâmica, preparando você para o mercado de trabalho. Então, fica o convite para você a fazer o curso de cardiologia e hemodinâmica. Legenda Adriana Zanotto